Sim. E qual que você acha que... Você não joga nenhum desses Play 5? Ah, qual é o seu prazer oculto de jogo, assim? Que você joga... Sem streamar. Sem streamar. Sem streamar? Guilty pleasure, né? Olha, eu gosto de jogar jogos RPG, né? Que às vezes eu acho que a galera cansa um pouco, porque o RPG você fica muito farmando. Farmando, farmando, farmando. E é uma coisa muito monótona, né? Muito no menu, né? Assim, né? É, tipo, você não tá nem aí pra história. Tipo, você fica lá fazendo as quests pra ganhar XP, e aí fica matando bicho pra você upar de level e, meu, e é isso. É full grind, né? Que a gente fala. Então, são esses jogos que às vezes eu prefiro não jogar em live. Já joguei, por exemplo, Final Fantasy, que eu comecei a jogar e viciei, assim, total, no jogo. Qual? O último set? Não, o 16. Ah, tá. É. Esse é aquele online, né? É, o online, sim. Sim. E aí eu peguei a level 60. É o máximo, isso? É, o máximo. Aí depois você tem que jogar a versão paga. Daí eu, tipo, peguei 60 e parei, né? Mas, assim, vira e mexe me dá uma vontade, assim, de pagar uma mensalidade ali. Só que eu fico pensando, pô, mas será que eu vou ter tempo, né? Porque eu também tenho as lives pra fazer. Mas, nossa, é uma delícia, assim, jogar um RPG quando você tá, sabe? Tipo, sem fazer nada, assim. Pô, eu quero jogar alguma coisa. Eu vou jogar um RPG. Muito bom, eu gosto. Acho que é porque dá pra você... Ainda tem um quê de desafio, mas ele não é tão... Ele não demanda você ficar ligado num desafio o tempo inteiro e prestando atenção... E você ter um reflexo rápido, né? E prestar atenção no que é acontecendo. Você pode ir um pouco mais social e ele ainda entrega um certo desafio, um nível de desafio, interesse na história. É um jogo que você pode jogar e ficar mais calmo, assim, eu acho. É, por exemplo, o Final Fantasy é um jogo mais assim. Mas, por exemplo, se eu quiser jogar, sei lá, um Elden Ring, aí eu vou ficar lá horas e horas tentando macetar o boss e às vezes não vou nem conseguir matar ele, né? Você zerou esse Elden Ring? Eu não cheguei a zerar. Eu cheguei na fase que tem um... Ai, tem um boss muito chato que é tipo um... um grandão do gelo de fogo que ele fica rolando, assim, sabe? Mega difícil. Teve um boss e eu falei, chega desse jogo. já foi o suficiente na minha vida já. Eu gosto desses jogos quando eles são... eles têm, pelo menos, eles fingem que tem alguma história por trás, né? Isso não é nada, né? Uma vez você falou isso e daí uns caras ficaram putados. Não, o Elden Ring tem uma puta história. É, o Elden Ring tem história, ele tem história, mas ele é muito difícil. Mas é uma história que você lê. Sim. Não tem um cutscene ou tipo... Não é tipo Homem-Aranha, né? Tem poucas cutscenes, mas ao mesmo tempo que você lê também, tipo, o NPC tá falando ali com você. Mas eu não lembro se a tradução BR tava tão boa também. É, eu não sei, cara. Eu não sei se eles atualizaram o jogo. Eu não tive nenhum interesse pela história e daí quando começou a ficar muito repetitivo, assim, porque é basicamente isso. Você vai pra uma parte, daí você tem que ficar forte porque os bichos são muito fortes na outra parte. Você vai e fica isso toda hora. Chegou uma hora fraca. Chega desse jogo, né? Você tem que ter paciência, né? Sim. Eu nunca tinha jogado também esse jogo estilo Dark Souls. Foi o primeiro. No começo, eu tava quase desistindo no primeiro boss mesmo. É. Morri umas 30 vezes. Falei, mano, não quero jogar mais isso. E aí tem aquele paladino, não me imagina. Sabe aquele que tá lá. Sei. Aquele lá que te dá um hit. Você jogou? Não joguei. É que assim, você sai do tutorial, daí tem um bicho que é muito difícil você matar já, só que você não precisa... Não é pra matar. É em cima do cavalo, não é? É, você foge dele, você não precisa brigar. Mas assim, você fala, caralho, esse jogo tá zoando comigo. Sim. Sim. É pra já te mostrar o que você vai enfrentar pela frente, porque o jogo castiga você mesmo, assim. Eu gostava de um jogo RPG tipo Persona, tá ligado? Já jogou esse Persona? Não, como é que é? É meio mangá. Ele tem um estilo meio mangá de... É mais do play, né? Que eu acho, né? Ele já vem Persona 1, 2, 3, 4. É aquele dungeon... RPG Dungeon Crawler, meio, sabe? Não. Que é você pra um estabelecimento andando, né? Um castelo, vamos dizer. Tá. Aí você vai subindo, basicamente, o gameplay e ele é um RPG. Como faz no Fantasy? Você vai subindo os andares? É, você vai indo, aí é meio labirinto, você tem que... Sabe? E é um jogo meio difícil, é um RPG, mas ele é super difícil, assim, né? Como se, tipo, cada andar tivesse uma dificuldade, por exemplo. e ele tem uns temas meio adultos, assim, de uma produtora Atlus. Você já ouviu essa Atlus? Tinha um jogo chamado Catherine. Você já ouviu um jogo Catherine? Que era um cara... Que era um mangá também, ele tinha que ser... Vai botando os blocos e subindo até lá, até o topo. Você vai montando uns negócios, puxando blocos, assim, criando umas escadas pra você subir. até basicamente essa, a jogabilidade do jogo. Mas a história e o gráfico é todo estilizado, meio mangá, aqueles jogos bem japoneses, super bem feitos, que tem uma cutscene com uma animação lindaça, né? E é todo estilizado, o gráfico do jogo e tal. E uns temas bem... Esse tema mesmo é esse cara que ele sempre acorda bêbado, assim, e aí ele... Ele tá traindo a mulher dele, né? Caramba! Pesadíssimo! Ele se chama Catherine. Ele tá traindo ela com outra Catherine. Que isso! E aí ele fica num bar bebendo com os amigos e aí quando ele dorme ele vai pra esse mundo dos sonhos onde ele é uma ovelha, assim, e todas as pessoas são ovelhas, né? Que são os homens que traem as mulheres, né? E aí é... Todos os homens estão morrendo, né? De noite. Os homens que traem suas esposas ou suas namoradas estão sendo assassinados e é durante esse sonho que esse assassino tá matando todos esses homens, entendeu? Nossa, gente! Que jogo é esse? Jogo de psicopata! É maneiro esse jogo! Jogo de doido! E aí, dependendo de como você vai e responde certas perguntas, ele tem um outro final, entendeu? Aham! De vira e mexe ele faz umas perguntas assim, pra você é mais importante o amor ou viver a vida adoidado, não sei o que lá e você dá uma resposta e aquilo... Umas reflexões, né? Umas coisas que... Tem uma... Aham! E aí você pode escolher os tipos de bebida que você bebe, sake, os tipos de sake, toda hora ele te dá um conhecimento. Você sabia que no sake, no Japão, é bebido de tal jeito? Aí você escolhe o uísque, ele fala... É até cultural, né? Então... É maneiro, é estranho, eu gosto de uns jogos assim que são mais esquisitos, né? Sim, eu já vi bastante gameplay desses tipos de jogos assim... É, não cheguei a jogar esses jogos malucos assim, mas já vi gameplay. São coisas que me entretenham assim, que eu gosto de assistir. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? o Bento Ribeiro. Obrigado.